Se o solo for muito arenoso, o que acontece depois? A parede vai esfarelando, o pessoal já sabe isso intuitivamente. Eles não estão seguindo essa regra aqui, 70-30, 60-40, de composição do solo. É o nível mais sutil de testar, então não tem uma receita. O que eu posso orientar é teste fazer na sua casa com o solo que você tem. Ou se não tem esse solo na sua casa, próximo, onde é que eu consigo um solo que vai me dar uma liga de argila? Faz um teste em pequena escala. E aí se o solo for muito, muito argiloso, por argila, a tendência é que ele aplicar ele para vedação ali na trama. Ele vai rachar muito, porque ele vai retrair e vai perder toda a água. Se a gente olhar a maquete de argila, que foi a nossa maquete para estudo de caminho das águas, ela ficou ali no sol e ela está toda rachada, porque a argila perde muita água. Rápido. Aí a ideia é sempre acompanhada de uma técnica. Eu vou mostrar um exemplo de projetos, projetos diversos. Eu vou mostrar projetos de escritório, obras próprias, esquemas de mutirões. Se você não tem a terra que é boa para fazer, às vezes a mistura também pode ser feita. É lógico que o ideal é que você encontrar a terra, já facilita muito trabalho. Mas se não, a mistura pode ser feita durante o processo. Exatamente. O que eu trabalhei na língua já foi agregando um pouco de areia ao solo. Então, a gente vai chegar num traço. Testei o meu solo puro, aí testei uma de solo para uma de areia. Um balde, aí você escolhe a sua medida. Um carrinho de terra para meio carrinho de areia. Buscar um traço que vai ser estável, que vai estabilizar para você, para aquele contexto. Aí eu gosto de seguir esse passo a passo que mostra arquiteturas diversas e modos de vida diversos. Eu trago esse aqui em especial porque é de um escritório que eu só acompanho pela internet. Eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto muito desse trabalho. Porque ele mostra o que eu gosto nesse em específico. Mistura de técnicas. Então, a gente tem uma fundação aqui em concreto armado. A gente já falou a questão da fundação, né? Uma casa de terra, a gente quer tirar isso do solo. Não teve movimento do solo, ele é um local de terreno íngreme. Então, optou-se por essa técnica construtiva. E aí o que eu gosto é acabamento. Porque a gente ficava naquela questão, porque o pau a pique é coisa de pobre. O pau a pique é o da doença, porque não... Como fazer isso no capricho, que é o que a gente tem visto ultimamente. Cada vez mais essas técnicas sendo aprimoradas. Eu gosto dessa questão de um acabamento legal, né? Como que isso vai se transformando de acordo com a carinha que você quer dar para a sua casa, para o seu modo de vida. Aí o pau a pique, ele aparece de novo, mais à frente, em sistemas construtivos de mutirão. Porque ele é bem comum no mutirão. Então, essa foi uma primeira técnica. A segunda técnica, também em terra, é o imperadobe. Vocês já ouviram falar dessa técnica também, que é a terra de sacada? Então, a gente tem uma mesma matéria-prima, mas a gente tem padrões de alvenarias, de ocupação e de espaços que são muito diferentes do padrão construtivo que eu mostrei anteriormente. Isso a gente observa claramente pelo desenho aqui em planta baixa. O que o imperadobe possibilita em questões de desenho? O que ele possibilita em questões térmicas de conforto ambiental? E, enfim, toda técnica vai ter seus prós e contras. Basicamente, ele é o sistema da terra de sacada. Também é feito em trabalho coletivo, trabalhando-se junto. Esse é um exemplo aqui, da casinha de Vanessa e Aivu, aqui em Barreiras. Onde eles utilizaram essa técnica, aplicou-se essa técnica. Qual foi o motivo de escolher essa técnica? Bom, primeiro, porque eu tinha experiência de praticar as técnicas e eu conhecia já como fazer o processo. Segundo, que era a rapidez, a gente tinha experiência de fazer a casa. E, por ser algo importante, é um tipo de construção, se você quiser fazer colunas. Então, a gente tem a opção de fazer circular ou nesse formato retangular. Porque a gente aproveitou essa fundação do nosso projeto inicial, a gente faz uma casa circular. Porque é o processo que se faz de suportar melhor a curva, né? E foi bem rápido. É um processo que a gente se agradou muito. Porque pelo custo-benefício foi muito mais curto o trabalho. Você pode levantar uma parede de 10 dias só, sem esperar a massa secar. Segundo, tiver pessoas para fazer esse acaso, é que faz em uma semana. Porque você não tem preocupação em esperar que seque. Você fundou o ferrão fiado aqui, você já pode vir com outra fiada por cima e assim você vai seguindo. E você vai testando a casa de baixo até em cima, né? Então, você tem que trabalhar em cima da parede. Então, você já vai fazendo com o teste. Se tiver que rachar, vai rachar no meio de processo. Então, você vai ter que ter essa destreza. E a intenção, né? Eu acredito que para você fazer qualquer coisa, né? A gente foi formatado tanto para se especializar em tudo, que a gente perdeu a capacidade de pensar por si só. Então, assim, eu acho que o processo intuitivo, ele está presente em todas as esferas da nossa existência. Se a gente se coloca nessa disposição de entender o processo, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, finalmente, só que a gente tem que ter essa intuição desbloqueada. A gente tem que trabalhar com isso. Eu acho que qualquer um de nós aqui pode fazer uma casa. É difícil? Não é simples. Tem que entender o processo estrutural. Um entendimento mínimo, se o povo vai cair, para ficar certo, para ficar no frumo. A gente tem que ter o frumo também nessa parede. Não é só que tem 40 centímetros de espessura, tem que pensar na questão do nivelamento, né? Então, foi uma casa que foi... É uma casa artesanal. Você pode ver que na primeira fiada, acima, logo acima da fundação, ela não foi nivelada. Então, ela foi sendo nivelada no processo de feitura, até chegar no nível do telhado. É muito preocupante ficar fumando, como a pessoa tem que ficar alinhando, que leva um tempo para isso. Então, a casa não consegue fazer muito rápido. Se tiver discussão, é uma das técnicas mais difíceis de fazer, pelo discurso físico. Porém, é a mais rápida e, na minha opinião, tecnicamente, ela perfeita, ela contribuiu com a nossa existência aqui, porque é um lugar muito quente. A gente não precisa de ventilador, a gente não precisa de ar-condicionado, a gente dorme com cobertor em cima, porque nós fizemos no mesanil. Apesar de a gente estar na vereda, não tem problema com asfalto em concreto, com a fresquinha que não é urgente. E são os serviços. Nas esquinas, tem que fazer os tratamentos normais, como se fosse feito com tijolo. Eu tive um entendimento de usar pedra. A gente tem ali um formato de pedra, que é quase morenil, não é essa mesma pedra da fundação, que eu fui encaixando nas esquinas, até uma altura de um metro e meio, dois metros, do que eu senti de dar mais essa resistência. Então, apesar de a gente ter o dado plástico, porque essa bobina é de plástico, mas eu quero colocar um ponto para se refletir sobre isso, porque eu considero isso como uma falha na minha construção, quando a gente introduz qualquer material que não seja do lugar. Mas a gente não tinha madeira para a gente trabalhar dessa forma, fazendo um palapique, por exemplo, que poderia ser interessante, ou o próprio adobe. O adobe, essa terra que a gente usou, ela não serve para o adobe. Para eu subir essas paredes, eu tive que misturar cascada, areia e uma terra de loja. Se eu fosse fazer o adobe nesse formato, eu ia dar muito mais tempo, porque eu ia ter o tempo de fazer os adobes e o tempo de assentar adobe. Então, eu fiz uma coisa só ao mesmo tempo, e eu não tenho que ter aquela precisão que eu preciso para fazer o adobe. Além de ter usar o arame farpado, e no criado, ele sugere que não precisa ser o adobe farpado por causa da rendida. O contato que você tem com a dela, mas a parte da parte da parte do fiada, eu fui passando o arame farpado sempre, porque não me dá mais resistência. E aí a gente está indo para um ano de casa, e eu não caímo ainda. Vamos ver. Tem fotos da casa, claro. O que é interessante que a gente queria falar é que a gente optou por fazer uma casa pequena. Somos só as duas, então a casa não precisa ser grande. E aí a gente fez o total de 45 metros quadrados, que é a área que nós utilizamos, mais a área do desenho, que acabou aumentando, mas eu acho que será um dos pontos. Mais ou menos. Vocês conseguiram conectar aí na fala do Ebu questões assim, comparando uma técnica com a outra? Vantagens e desvantagens? Toda técnica tem vantagens e desvantagens. Eu consegui claramente ouvir e pensar que a gente tinha acabado de falar da taipa de mão. A taipa de mão é uma coragem de 12 centímetros, no máximo 15, com reboco mais grosso. Gente, aqui está falando de uma técnica de 40 centímetros de espessura de parede. E o que o Ebu trouxe legal? Que é uma técnica que é auto-portante. A alvenaria, a pele, é a própria estrutura. Não tem a parte do osso, do esqueleto. Não tem do que você perguntando. E aí, no caso, ele simulou as colunas. A estrutura não pode ser uma casa feita de areia, por exemplo. Não pode. Isso não faz com areia. Porque o superador é a pessoa sugerindo misturar areia com cimento e levantar a casa. Depois que tu mora, ela vai dar uma certa firmeza. Mas não é por ali. A terra com pedra, ela tem uma estrutura maciça. Que é muito resistente. Isso aí pode ser que dure muito tempo. Não pode vir água. Aí é chapéu. Bota de cano lá, alto, de chapéu de água larga, para não pegar a umidade. O reboco foi rebocado com terra em calo hidratada, que ajuda a não deixar a umidade permanecer. E como é uma casa que não tem cimento, ela vai transpirar. O cimento tem outra desvantagem, que ele não deixa a umidade sair. Se a umidade entra na parede, ela não sai, porque ele não consegue evaporar com cimento e pedra. A casa de terra é respirada. Então, se tem umidade em algum momento, mas não chega a fragilizar a estrutura, a umidade vai sair naturalmente com calor. Sim, ela vai estar respirando. Ela é permeável. Então, eu gostei muito de visualizar esses sistemas construtivos que a gente já foi abordando tecnicamente. O tipo de fundação que foi adequada aqui para o sistema do Aivo e da Vanessa, adequado para o terreno deles. Então, é uma fundação direta também, em pedra, material disponível no local. Não tem o sistema de colunas isoladas, mas ele... Muito legal a ideia de ele simular nas esquinas as pedras. Isso eu achei incrível. E o arame farpado é entre as fiadas. Não sei se todo mundo entendeu. Para dar adesão. A partir da porta. Na verdade, nesse caso, não foi para adesão. foi porque se tiver algum tipo de encaixe da parede, o arame farpado vai dar aquela tensão e não vai deixar isso acontecer. E se você voltar para a imagem anterior, essas paredes que têm saído, essa paredes de frente, ela tem nove metros de comprimento. Aquela segunda lá na frente, que tem que você terminar, do lado da imagem. Essa daqui. E mais para cá. No meio dessa, isso. Pode atirar espaço aqui? Aqui, não. Coloca nessa parede da frente, Carol. Aí, essa saída. Tem uma travinha que está encaixando nessa parede, está vendo? Está saindo em direção ao fundo. Isso daí serve para dar sustentação para essa parede de nove metros. Tanto essa quanto a de cá. Então, ela encontrou que com uma parede comprida de nove metros, como ela é uma parede reta, mesmo sendo 40 centímetros, eu tive que criar esse movimento para que essa parede se sentisse mais frível. Por mais que ela subiria naturalmente, E aí, você amarrou elas assim. Eu criei essa parede de sustentação que virou quase um pulmão neles. É, criando uma amarração. Isso foi intuitivo, porque eu fui percebendo que seria necessário isso. Sim, então ele mesmo trabalhando com um sistema que, tecnicamente, a gente classifica como um sistema auto-portante, porque o peso próprio da estrutura, né, está sustentando ela mesma, ele intuitivamente teve essa sacada. As próximas fotos são de processos, que é essa bio-arquitetura de processos, que eu gosto muito de observar as coisas acontecendo. Aí, aqui mostra, bem o processo construtivo do Imperadobe, que é uma pessoa ficar com a bobina da trama recebendo a terra. Então, a gente vai preenchendo essa bobina aqui com o solo que o Aivu compartilhou o traço que ele usou para preencher de acordo com o terreno dele, né, o que ele tinha ali. E a terra é muito vida, não é muito terra seca, porque depois você tem que pilar e tem que ter o tibula, tem que travar, né? Exatamente. Aí vem uma pessoa enchendo e uma pessoa atrás que vai pilando todas essas piadas, né, pilando, batendo mesmo, socando isso, comprimindo todo esse sistema. É porque... Bota na tela na anterior, por favor. A imagem do futuro. Isso, isso daí. E eles chamam muita atenção a aquelas pessoas. E aí eu vou fazer a pergunta e a primeira pergunta vai levar à segunda, no caso, né? Eu vou fazer uma coisa juntos. Por exemplo, eu percebo que você tem um conhecimento obviamente, expertise, nesse contexto de construção e no outro também da prima cultura. E aí eu vejo mais pessoas ali que com certeza foi um... Também pessoas que fizeram esse contexto de uma obra, participaram. Aí a pergunta é se elas são daqui ou se elas vieram também nesse contexto de artes especialistas. E a segunda pergunta, a partir dessa, é se como foi o início do trabalho deles e como foi o término e qual foi a percepção. Porque tem que ele chega desacreditado, né? E como foi a percepção para que eles possam agora também ser professores, né? Desse contexto aqui na nossa região. Eu acho que isso aí é uma dificuldade que deve se ter. Aí diga aí como é que foi esse... essas pessoas que estão aí são outros nossos que, como um colega de Minas falou, foi um mutirão que a gente fez em algum momento e fez isso na semana sempre apareceu com as pessoas para convivir o nosso. Só que cada um tem suas caras, cada um tem a sua realidade na cidade, né? São pessoas que têm alguma afinidade com essa realidade que a gente está vivendo agora, mas que levam uma vida totalmente urbana. Então, eu já acreditava nesse contexto, no caso, né? É, eles são nossos amigos. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma casa todo mundo sair com você, vamos fazer uma casa mesmo. Não, 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 não. Ah, nossa. Então, eu tenho que ver em Sérgio. Na verdade, teve aquele rapaz de vermelho que é o meu vizinho que me ajudou do início e do fim. Na verdade, essa casa foi feita por duas pessoas, eu digo, na maior parte do tempo. Com essas pessoas que vieram contribuir. Sim, mas ela foi feita entre duas pessoas no meio de oito meses. fui trabalhando quatro horas por dia. Não entendi o que é isso. Então, foi Aivu e Sérgio trabalhando, né? O Aivu capacitou o vizinho dele. Não é capacitar, ninguém capacita dele. Mas, enfim, respondendo a ele, o colega. É a decisão que queria chegar. Porque a gente queria mais pessoas, mais habilidades. Eu já vi alguns vídeos e a gente tem que estar acompanhando nesse mundo de toda essa parte de algumas pessoas nos locais com muitas dificuldades de pessoas a mão de obra, de pessoas que realmente acreditem porque é uma pessoa não acreditar. E aí você vê que é uma coisa importante. Ele agora está fazendo o mesmo irmão da cidade, que foi uma cidade, aqui no centro. Não, certo até que não. Já é um palagão. Pronto. o texto ele já está fazendo também o texto. Eu acho que é esse que é um palagão. E a gente já tem. Já pode ficar o centro para também juntamente com o que sabe, que a gente também não vai se tratar. O que é assim? O certo é a nossa vizinha e lá uma casinha antiga que o pai dele construiu que ele viveu. A família viveu nessa casa e ele estava restaurando essa casa. Espera aí, o meu amigo que foi soterrada pela areia e ele foi tirando as areias e sacando e fazendo as novidas de novo. Mas ele levantou as palestras. Aquele zoológico era duro, os sacos separados, mas no mesmo processo. Com certeza que ele se inspirou, inclusive olhou para o material e para o que ele tinha disponível de outras formas. Isso é um especial, isso é um trabalho. Outras pessoas foram através dele, visitaram depois, e as pessoas que não têm esse conhecimento foram fascinadas com a possibilidade de se fazer algo de baixo custo e que está no entorno das suas casas. Porque isso é muito comum, você pensa aí, você precisa de brilho, precisa de areia, precisa de ferro, é automático. As pessoas não param para refletir que no seu entorno você pode fazer uma casa que tem só o que tem ali. Isso foi importante para desconstruir nesse pequeno raio de ação que a gente teve. As pessoas entenderam que existem outras formas de se fazer as coisas, e é isso que a gente está trazendo para a armadura. Existem outras formas de a gente existir nesse planeta que é a nossa casa. E isso, a partir desse momento, a gente opta em fazer nossas provas-cadas. A pacava sendo o outro, mas ainda não é mais óbvio. Hoje a Carol, você tem foto dela pronta? Tem. Ah, então essa coisa do processo, que é muito legal, né? Pronta-se, quase pronto. Bom, as madeiras dos portais, por exemplo, eu também consegui essa madeira na terra do Sérgio e o ensino. E foi um jacobá que tinha sido abatido, já dizemos, e ficou lá no esqueleto dele, lá no esqueleto dele, mas ainda era acreditado. A gente foi para um outro ser, a gente tirou todos esses portais de janela e de porta, foi tudo tirado na mata, que está logo na frente da nossa casa, e levado até lá, para poder dar essa sustentação, como vira, né? A janela ali tem a gelinha preta e o jacobá, que são maneiras de lei que cunha com a deficiência, que foi um processo que eu tirei praticamente da lei, que se não fosse a brilha de imperador, que veio de fora. A casa teria feito só do material local. E os filhos que a gente reciclou, para fazer o brilhinho nela. Olha que incrível! Aí é a curatula do barreiro, que é o brilhinho. Chegou!